A auriculoterapia e as dores de cabeça. Aqui é a Lirani Suliano e hoje nós vamos conversar sobre esse assunto. Roda por aí uma propaganda que um piercing único, num ponto, pode resolver o seu problema de enxaqueca, de dor de cabeça, de cefaleia. E eu tô aqui para desmistificar isso. Por quê? Porque eu não sei se você tem esse conhecimento, mas existem em torno aí de 150 tipos de dores de cabeça, as nossas cefaleias. Entre elas, a enxaqueca. Você sabia, por exemplo, que a enxaqueca, ela tem episódios... Como é que nós diferenciamos, por exemplo, a enxaqueca das cefaleias? A enxaqueca é aquela dor latejante, pulsante, que normalmente acomete um lado do rosto, um lado da tua face. Às vezes ela dura pouco tempo, às vezes ela vem acompanhada de enjoo, de um distúrbio neurológico chamado aura, que muitas vezes traz os escotomas, que são pontinhos pretinhos que ficam assim na nossa visão. Por exemplo, isto é algo que diferencia para mim no meu tratamento na auriculoterapia. Como eu posso usar apenas um ponto para tratar tantos tipos diferentes de cefaleia, de enxaquecas ou de dores de cabeça de forma geral? É como se eu falasse para vocês que eu tenho um comprimido e que todo mundo que tenha dores de cabeça e estou mais comprimido vai resolver e vai ficar tudo bem e vai passar sua dor. Quer dizer, isso não existe. Nós temos que ter um raciocínio mais crítico das coisas que nós observamos, usamos e as pessoas aí estão comentando e falando. A auriculoterapia, gente, é uma técnica extremamente científica. Ela é baseada em ciência, mas ela não é milagrosa. Ela tem suas limitações. E na auriculo nós aprendemos que quanto mais diagnóstico eu tenho, quanto mais eu sei do problema do meu paciente, melhor eu vou fazer uma composição, um tratamento para esse paciente. Se eu sei que eu tenho vários tipos de cefaleia, de dores de cabeça, eu não posso usar um ponto somente para tratar todas elas e nivelar todo mundo de uma forma igual. A enxaqueca mesmo, eu tenho essa que eu acabei de falar com vocês, que dura aí às vezes dois dias, 72 horas, mas eu tenho a enxaqueca crônica. A enxaqueca crônica, ela vem de muito tempo de tratamento, vem às vezes de muitos anos de sofrimento. Ela tira o paciente muitas vezes das suas atividades rotineiras. Então nós temos que ter essa consciência. Vocês sabiam que 2% da população global sofre de enxaqueca crônica? Quer dizer, é um número alarmante. São muitas pessoas que estão aí sofrendo, incapacitadas muitas vezes. E nós podemos, na auriculoterapia, tratar esses pacientes. Então, por exemplo, eu tenho pontos na auriculo que vão aliviar a dor. Eu tenho como localizar essa dor, colocando, por exemplo, o meu ocipital, que é na base do crânio, o meu frontal, os meus temporais, por exemplo. Eu tenho esses pontos na auriculo e ainda eu posso potencializar quando eu sei que é enxaqueca e posso usar o encéfalo, além, claro, dos meus pontos de analgesia. E como é que eu vou diferenciar isso, por exemplo, em outros tipos de cefaleia? Dependendo do que o meu paciente conta. Existem também as cefaleias primárias e as cefaleias secundárias. As cefaleias primárias são aquelas que a sua própria origem é a dor. Ela já é a causa, é o principal sintoma e já é a origem. E eu tenho as secundárias, que a dor de cabeça vem proveniente a uma dor. Por exemplo, aí, só pra ficar mais claro, a sinusite. Eu tenho uma doença infecciosa que me gera uma cefaleia, que me gera uma dor de cabeça. Então, esse poder de diagnóstico na auriculo é importante, porque se o meu paciente chega falando que tem cefaleia, mas ele tem sinusite, eu tenho pontos que eu posso trabalhar, principalmente uma sinusite que esteja associada a uma rinite. Eu consigo diferenciar. Se eu tenho uma enxaqueca crônica e esse meu paciente, por exemplo, enxerga os escotomas, que são esses pontinhos pretinhos, eu sei que é uma deficiência energética de fígado e eu posso colocar meu fígado energético, por exemplo, 1 e 2. Então, eu melhoro a minha composição. As minhas chances de resultado são muito maiores. E pra eu melhorar, por exemplo, essa localização, eu tenho aqui o meu Atlas. Então, aqui, eu tenho tudo em ordem alfabética. O fígado energético 1 e 2. Ah, eu não sei onde é o fígado energético. Então, eu venho aqui, vou lá na letra F e vejo aqui, ó. Eu tenho fígado, fígado energético 1 e 2. Eu não ponho meu ponto de fígado, mas sim meu ponto fígado energético 1 e 2. Então, no Atlas de Auriculoterapia, eu consigo me nortear a direção a seguir, porque ali eu também tenho a descrição desse ponto. Bom, pra falar mais sobre esse assunto, sobre essa auriculoterapia neurofisiológica, baseada em ciência, em conhecimento neurofisiológico, eu convido vocês a participarem do workshop de auriculoterapia que vai ocorrer por esses dias. Eu vou deixar o link aqui, ou nesse vídeo, ou na descrição dele. Se inscreve, acessa ele, você deixa lá o seu melhor e-mail e eu vou te mandar notificações por lá. Nossa conversa vai ser pelos e-mails. Ele vai mandar um e-mail automático pra sua caixa postal, entra lá, acha esse e-mail e confirma a sua inscrição, certo? Muitas vezes o setor de e-mails manda aí pra lixeira, spam, então só verifica, vai até lá, não deixa de confirmar a sua inscrição, tá bom? Conto com vocês, espero vocês pra gente poder conversar mais sobre a auriculoterapia, mas num outro nível, num nível de ciência e não deixar ela sendo banalizada como um ponto, eu coloco um piercing e eu consigo resolver todos os problemas de cefaleia e isso não é verdade. Então nós temos que individualizar, nós temos que ter conhecimento, nós podemos melhorar a situação do nosso paciente, certo? Aguardo você, vem conversar comigo, vamos lá discutir e fazer a auriculoterapia uma técnica respeitada, não banalizada dessa forma, ok? Espero você, até breve! Tchau! 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 Tchau!